Bom dia! Começando a semana com várias deliciazinhas. Minha mãe hoje está super focada, animada, uhul! Animada, só que não, mas focada. É assim, estamos assim um pouquinho meio com preguiça, mas vamos que vamos. Vai com preguiça mesmo. Não vale por mim. Não, né? Você não está com preguiça, só eu que estou com preguiça. Aqui tem frango em cubinho, tem brócolis, tem vagem com batata e linguiça e bacon. Isso aqui é uma mistura que minha mãe faz muito, ela gosta. Couve, mix de legumes, aqui tem picadinho, purê de batatas, carne moída, arroz e feijão. Tudo fresquinho, hoje tem encomenda, vou começar a montar agora as marmitas e vai sair mais coisa ali. Ali tem o quê? Tem iscas. Iscas, brilhada. Iscas de frango brilhada, ali tem feijão preto pro seu marido. Feijão preto, que o Léo só come feijão preto, que está enjoado do feijão carioca. E ali tem batata doce. E ali vai sair mais alguma coisa. É, rífia milanês e filha de frango milanês. Nossa, meu Deus, hoje tem bastante coisa. E ali vai sair mais coisa. Massa, pegar algumas coisinhas que eu estava precisando. Claro que eu já esqueci algumas coisas, né, também, que eu precisava ter comprado. Acabou que eu esqueci, só saí de lá quando eu lembrei, isso é normal. Comprei esse leite aqui pro Nicolas, né, que é o que ele está tomando agora, que ele está gostando bastante, que é o Ninho Fases, um mais. Nossa, super promoção. Então, estava por R$63,00 as duas latas. Aí, por eu ter cartão Marisa, por incrível que pareça, o cartão Marisa, ele dá desconto em farmácia, ele saiu por R$57,00. Duas latas grandes de Ninho. Se eu comprasse uma só, estava R$41,00. Olha isso, que desconto, gente. Maravilhoso. Foi quase que uma lata pequena de graça, praticamente. E são duas latas grandes. Eu achei perfeito. Aí, eu comprei, porque ele já está sem, acabou o leite dele. Comprei essa pomada de assadura da marca Evercare. Eu não sei se eu já falei aqui, acredito que sim. Tudo dessa marca é maravilhoso. Eu comprei na Drogaria São Paulo. Pra quem mora no Rio, encontra também na Drogaria Pacheco. Maravilhosa essa pomada. Estou usando, gostei bastante. Paguei R$11,00. Ela está com preço ótimo. Comprei essa pasta de dente aqui pra Alice, que a dela também tinha acabado. Essa daqui é sabor chicante. Ela está aqui doida, querendo provar. E comprei também vitamina D pras crianças, né? Que elas tomam. Estava sem, já tinha acabado também. E é isso. Isso que eu comprei na farmácia hoje. Oi, pessoal. Acabei de subir. Estava lá embaixo com as crianças. Deixei a Alice um pouco lá embaixo, sozinha. Aos poucos eu estou começando a dar um pouquinho mais de independência pra ela. Vamos ver se dá certo. Por enquanto está dando certo. Oremos. Vamos ver se vai dar certo mesmo, né? Aos poucos eu tenho que soltar. E isso... Só que a mãe sabe o quanto isso é difícil. Bom, eu aproveitei que essa criança dormiu. É o soninho mais maravilhoso que existe no mundo. Pra eu aproveitar e dar um jeito, um trato aqui em casa. Eu tenho roupa pra recolher ali. Eu tenho bagunças pra guardar aqui em cima da mesa. Em cima da bancada. Em cima da pia. Olha o estado da minha pia. Tenho muita roupa ali pra recolher. Olha, tudo muito bagunçado. Tenho vídeo de editar pra vocês. Tenho roupa de cama pra trocar. Vamos ver o que eu consigo fazer enquanto ele dorme. Vamos lá. Eu vou começar por aqui. Onde olha, tem bagunça. Bagunça, bagunça aqui. Bagunça lá. Bagunça aqui. Bagunça por todos os lados. Vamos começar então pelo quarto. Até o próximo vídeo. Bagunça. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu fiz uma pausa aqui, que eu preciso comer alguma coisinha, fiz um lanchinho bobo, que é clube social com geleia de morango, que eu estava com vontade de comer, aí eu vou só comer rapidinho, a Lissa acabou de subir, deixei ela lá embaixo, ela já subiu, é bom que assim eu fico mais tranquila sabendo que ela está aqui, vou dar um lanchinho para ela também, a Nicolas ainda está dormindo, aí eu vou depois dar um trato aqui na cozinha e recolher as roupas, antes eu vou só preparar o lanchinho dela. Já fiz aqui o lanchinho delas, bisnaguinhas e untadinho, vou dar ali para ela agora, que ela está demançada, e vou correr para fazer as minhas coisas, ela cortou um pedaço na minha cabeça, desculpa, é isso. Tchau, tchau. Hoje é dia que eu troco também as toalhas, aí já peguei essa, vou pegar a de rosto e o piso. A do Nicolas, ela está limpa, então essa daqui eu troquei faz pouco tempo, porque ele fez xixi recentemente na toalha, né, coisas de bebê. Aí, já coloquei aqui a do Léo e a da Alice, essas daqui eu vou colocar dentro do cesto, e aí eu vou trocar essa também, do outro banheiro. Esse daqui vai tudo para o cesto ali para lavar. E aí 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 O bebê ainda está dormindo e eu consegui fazer bastante coisa enquanto isso, ó Já deu uma boa, já deu uma boa melhorada na minha cozinha Vocês não podem negar, vai Já deu uma organizada aqui em cima Só essas coisas aqui, que daqui a pouco eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou deixar no canto ou se eu vou tirar Já lavei, sequei, guardei a louça Essa foi a que eu lavei agora Ela que seque sozinha Ela que lute Ali é o bolo que eu fiz no final de semana que ainda não acabou A pessoa pausa o vídeo para espirrar Ali tem um paninho que está de molho Na minha... Está de molho na cântida, né? Que é aqueles paninhos, as toalhinhas que eu deixo ali debaixo do escorredor Lembra daquele cachepozinho que minha avó fez com os anezinhos de latinha? Eu não sabia o que fazer, pronto, resolvi Já decidi Coloquei como cachepô dessa plantinha aqui Ela fica andando pela casa, na verdade Tem hora que ela está aqui, tem hora que ela está lá Tem hora que eu ponho na janela, tem hora que está ali Enfim As únicas roupas que não secaram foram aquelas duas calças jeans Que eu coloquei ali E, ah, o que eu queria mostrar Eu não sei se vocês são assim também A pessoa não consegue ver a embalagem grande quando está acabando Eu corto tudo, está vendo? Olha o que eu faço Eu corto e jogo fora Porque eu não aguento aquelas embalagens enormes sobrando Eu corto e deixo tudo pequenininho Eu vejo a validade, vejo se está longe ou não E corto e coloco aqui um pregador Porque não tem nada que eu odeie mais do que isso Esses amarrilhos aqui, ó Eu odeio isso Depois vocês me contem Aqui embaixo nos comentários se vocês se identificam Mas eu odeio isso Eu não uso isso pra nada Eu não tenho a menor paciência de ficar desvirando Não tenho paciência Então eu faço isso Eu tiro e coloco o pregador Ó, eu corto tudo, ó Não vai ficar doido Aí eu cortei Aí fica menor aqui, tá vendo? Aí cabem mais coisas Esse daqui a gente não abriu ainda Na hora que abrir eu vou tirar isso aqui Vou jogar fora Vou cortar o saiotezinho aqui E vou colocar um pregador também É porque ele está fechado ainda Na hora que eu abrir com certeza eu vou fazer isso A mesma coisa que eu fiz nesses outros Ó Aí essas partes aqui vai tudo pro lixo Vai tudo pro lixo reciclável Ó, tenho dois lixos aqui O orgânico E o reciclável Tá vendo? Pronto Deixa eu aproveitar Vou sentar aqui um pouquinho, ó Eu não posso sentar Que ele vem, ó Ele já vem correndo aqui Pra me dar beijinho Vem, Lili Vem, dá beijinho, mamãe Sentar um pouco Só assim pra eu sentar Olha que beleza Consegui fazer tudo que eu queria Enquanto o Nicolas está dormindo Ele ainda está dormindo E ainda vai dar tempo de eu editar o vídeo de ontem Que vocês viram ontem Quem não viu, corre lá pra ver Ainda dá tempo de editar Enquanto ele está deitadinho Na hora que ele acordar Vou dar fruta Aí ele vai ficar ali brincando um pouquinho Vou distrair ele Aí eu não sei se depois mais tarde Eu espero a janta Ou se ele vai jantar depois do banho Não sei Aí segue a rotina da noite Bom Teve alguém aqui que me perguntou Se eu uso alguma estratégia Pra organizar os serviços de casa Gente, na verdade assim Eu não sigo estratégia nenhuma A minha estratégia é o tempo Tempo é uma coisa que eu não tenho Então eu aproveito assim Esses momentos que ele está dormindo Pra fazer as coisas Coisas que eu não conseguiria fazer com ele acordado Tá? Como agora ele está andando Eu não consigo mais deixar ele muito tempo no andador E nem devo Porque senão atrapalha, né? O processo de andar Ele já está andando super bem Enfim Isso aí é assunto pra um outro vídeo Então eu aproveito os momentos de soneca dele Pra fazer algumas coisas Então quando ele está acordado Dificilmente eu consigo fazer alguma coisa Eu tenho que fazer assim Ou com ele perto Ou de olho nele Enquanto ele está no sofá ali Concentrado brincando Ou no chão No chão não dá muito certo Porque ele cai Ele cai pra frente Ele tenta engatinhar E ele apoia com a cabeça Ele bate a cabeça Ele bate a boca Não dá certo Então ele está naquela fase Que eu preciso Dar atenção pra ele O tempo inteiro Então Que estratégia que eu uso? É a ajuda do meu marido É o que eu preciso É o que eu tenho no momento Então o Léo Ele faz muita coisa aqui em casa Muita coisa Tem gente que até falou aqui uma vez, né? Nossa, mas a sua rotina é muito puxada Você tem que pedir pro marido ajudar Mas Se eu pedir mais Meu Deus Ele já faz muito além Muito além Muito mais do que eu Se bobear Porque Por exemplo Os vidros de casa É ele que limpa tudo Todos os vidros Todos Eu não sei o que é limpar vidro Há anos É ele que limpa Chão Quem limpa é ele É ele que varre Na verdade ele passa sequito, né? É ele que passa sequito É ele que limpa Tudo Tudo Se eu limpar É perda de tempo Daqui a pouco Quando ele chega Ele vai lá e limpa de novo Aí ele fala Ah, você já limpou? Não Não, mas tudo bem Não tem problema Eu limpo de novo Quanto mais limpar melhor Então assim Pra que eu vou perder Meu tempo limpando Se eu sei que depois Ele vai limpar de novo Então Quem limpa o chão É ele Uma vez ou outra Sou eu Mas a maior parte Das vezes é ele Quem tira pó É ele Muita coisa Gente, ele faz muita coisa Agora A cozinha A louça As arrumações Dos armários A lavagem do banheiro Sou eu Aí essa parte Fica comigo A parte de ficar com os filhos E tudo mais Mas às vezes ele me ajuda Claro, né Pelo amor de Deus Fica com ele aqui Pra eu poder tomar um banho Pra eu poder ser gente Pra eu poder respirar Enfim Aí algumas vezes ele fica Né Mas a maior parte do tempo Sou eu Então assim A gente divide bastante As tarefas Ele me ajuda Muito, muito mesmo Só que a gente Tá nessa fase agora Bem difícil Que tá dando bastante trabalho Pode ver o tamanho Das minhas olheiras Eu ando muito cansada Porque a maior parte Do tempo Eu tenho que ficar com ele Tem que ficar agachada Abaixada Por mais que eu seja baixinha Eu consigo ficar em pé Segurando a mãozinha dele Pra cima Mas às vezes Eu tenho que ficar Abaixando, levantando Abaixando, levantando E pega no colo E põe no chão E pega no colo Então chega no final do dia Eu estou destruída De cansaço Porque eu tenho problema Na coluna, né Eu tenho muita dor na coluna Então chega no final do dia Eu já tô exausta É bem difícil Por isso até peço desculpas De não estar gravando Com tanta frequência Como eu gostaria Que é realmente Por conta disso, tá Então eu A única coisa Que eu tenho aqui em casa Assim como lei Vai, digamos assim Toda segunda-feira Eu troco as roupas de cama E as toalhas de banho E tudo mais Então eu tenho Mais ou menos os dias Passar roupa Eu passo quando tem bastante E quando dá tempo Não deixo de passar roupa Usar roupa amassada Nada disso, né Eu sempre fui a louca do ferro Vocês sabem Quem me acompanha Tem mais tempo Sabe Então eu amo passar roupa Só que agora Eu só consigo passar Com ele dormindo Então quando ele dorme Eu corro pra fazer o básico Quando eu consigo fazer o básico Aí eu tento fazer O que é difícil Então os serviços Eles estão todos acumulados Eu tô pra arrumar Minha cama baú Faz meses Não é semanas É meses Eu tenho muitas coisas Que eu quero organizar E eu não consigo Por falta de tempo Porque eu preciso Que ele durma Aí chega no final de semana O Léo também Ele aproveita pra fazer Algumas arrumações Que ele também só consegue De final de semana E assim vai Assim a gente vai empurrando Com a barriga Então não existe Estratégia específica Tudo é de acordo Com o tempo dele Não tem o que fazer Enquanto ele é bebê Enquanto ele estiver Nessa fase conturbada A gente tem que Assim se adequar Ao tempo dele E não adianta Não adianta me estressar Não adianta Enfim Não adianta me estressar Mas a gente tem que fazer As coisas no nosso tempo Então eu tenho que criar Esse mantra na minha cabeça Pra eu meio que desencanar Um pouco Pra eu conseguir Bater as minhas metas Como eu fiz Naquele vídeo anterior Que eu falei As minhas metas Eu tenho sete metas Enfim Vamos ver o que eu consigo Bater num dia Acabou que eu consegui Fazer tudo E esse vídeo também Eu consegui fazer tudo O que eu pretendia Estou até aqui sentada Gravando Que é uma coisa Que eu não consigo Fazer nunca Por isso A escassez Dos vídeos Aqui no canal Tá Então é isso gente Eu vou ficando por aqui O vídeo já está enorme Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixem aqui embaixo Nos comentários O que vocês querem assistir Que eu vou tentar gravar Tá bom Um grande beijo Pra quem assistiu Até o final Fiquem Fiquem com Deus E tchau Até o próximo vídeo